Você já imaginou a reunião dos super-heróis mais fortes e poderosos da Terra? Mas no caso, personagens da literatura associados ao Império Britânico. Cinco horas, fora do chão. A Liga Extraordinária, de Alan Moore e Kevin O'Neill. Esse é um quadrinho bastante conhecido, muito já foi falado sobre ele. Inclusive tem uma adaptação horrorosa de 2003. Porém eu vejo que muito do que se fala, do que se comenta por aí, às vezes não presta atenção nas questões mais radicais desse quadrinho. O pessoal só fica assim nessa coisa de, ai que legal, personagens da literatura, de ficção científica, de horror, etc, se reunindo, que bacana. Como é massa ver lá a mina do Drácula junto com o Capitão Nemo do 20.000 Legos Marinas. Aí também aparece o Homem Invisível, aí tem o Mr. Hyde que parece o Hulk. Só que ficar só nisso, perde de vista o que tem de mais legal. Porque acima de tudo essa paródia de super-heróis, essa Liga Extraordinária, que é como se fosse uma Liga da Justiça ou Vingadores. Pois bem, ela consegue algo que os super-heróis não conseguem. Ou talvez algo que o gênero dos super-heróis tem muito, mas muita dificuldade. E do que eu tô falando? Alerta de spoiler. Machismo, colonialismo e uma grande crítica à elite britânica que fudeu com o mundo por séculos. Então eu vou nesse vídeo aqui apresentar o quadrinho pra quem nunca leu. Falar dos personagens, suas obras originais. O quanto que essa mistureba faz sentido mostrar o quanto que o Alan Moore é um escritor pica. Falar da arte de Kevin O'Neill, da estética steampunk, desse progresso poluído, violento. Falar de questões que poucas pessoas percebem na obra. E, obviamente, falar muito, mas muito mal do filme com o Sean Connery. Mas antes de eu começar aqui a destilar o veneno à Terra da Rainha, eu peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva, caso seja não por aqui e compartilhe. Esse canal só existe graças aos seus apoiadores e tem compensas bem legais, como lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi. Eu vou deixar o link do nosso apoio no catarço na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. E cogite também ser membro aqui por 6,90 ao mês, que você já nos ajuda muito e tem acesso a conteúdos exclusivos. Mas vamos lá, vamos começar do começo. Caso você nunca tenha lido o quadrinho ou nem tenha ouvido falar, A Liga Extraordinária, ou no inglês, The League of Extraordinary Gentlemen, é uma série longa e começou a ser publicada entre 1999 e 2000. Eu vou falar aqui nesse vídeo do primeiro arco de histórias. E caso vocês queiram que eu faça mais vídeos, digam aí nos comentários que eu vou analisando os outros arcos ao longo do tempo. Mas vamos lá, vamos para essa primeira história. A Liga Extraordinária, 1898. E esse ano aí não é por acaso, é o ano que se passa a história, ou seja, as portas do século XX. Guarda essa informação, isso é importante. Não é por acaso que está acontecendo bem na viradinha para o XX. O contexto. O grande herói da Inglaterra aparentemente está morto. De quem eu estou falando? Sherlock Holmes. Ele, num embate com o seu arco-inimigo, o Professor Moriart, acabou desaparecendo. Tanto Sherlock Holmes quanto Moriart são personagens criados por Arthur Conan Doyle. E de cara, o sumiço aqui do Sherlock Holmes não é uma mera informação, assim, de enredo. Também tem algo aqui de comentário literário. Muito se fala o quanto que Conan Doyle acabou popularizando esses detetives que são o êxito da racionalidade. Ou seja, diante de todos os desafios, Holmes está sempre usando o seu intelecto para superar os inimigos. E isso é interessante perceber porque conforme a gente avança na literatura do século XX, os detetives deixam de ser esse êxito da racionalidade e passam a ser figuras muito mais ambíguas, problemáticas, com crise de identidade. Basta lembrar dos detetives dos filmes no ar, com seu sobretudo, Chapéu. Eles sempre estão muito perplexos. Perplexos? Parecendo o All Way. Tô mesmo perplexo. Basta lembrar que os detetives no ar, de sobretudo, Chapéu. Caras que estão sempre muito perplexos com as fêmeas fatales de sua época. Basicamente, um bando de homens que foi para a guerra, voltou, viu mulheres nos seus empregos e não sabe qual é o seu lugar nesse mundo. Portanto, a aparente morte de Sherlock Holmes aqui é um sinal de começo do século XX. Mas voltando aqui para a nossa historinha. O Império Britânico está abalado. O seu principal herói está desaparecido e eles precisam agora de novos heróis. Daí eles vão formar a Liga Extraordinária. Que não é a primeira vez que eles estão montando. Já houve várias outras ligas extraordinárias. Só que desta vez você tem uma equipe bastante interessante. A líder do grupo é Mina Murray. Que aqui está usando seu nome de solteiro. Porque a gente já conhece mais da literatura como Mina Harker. A noiva de Jonathan Harker. Aquela por quem Drácula se apaixonou. Então você já vê de cara. A líder do grupo é uma personagem que vem do livro Drácula de Bram Stoker. Ela tem como característica aqui no quadrinho usar sempre um lenço vermelho no pescoço. Óbvio, ela está escondendo a mordida do Drácula. Algo que atenta contra a sua honra de nobre dama inglesa. Contudo, Mina não é uma mulher frágil. Muito pelo contrário. Ela é bastante segura. Bastante enfática. E ela é a líder dessa Liga Extraordinária que está se formando. E isso já traz uma diferença enorme com o filme de 2003. Que tirou o protagonismo da personagem. E galera, é por isso que quem adapta filme não pode ser burro. Porque é uma adaptação burra ou pelo menos muito sacana. Parem pra pensar. O nome do negócio é The League of Extraordinary Gentlemen. A Liga dos Senhores Extraordinários. E o que a gente vai ver ao longo desse quadrinho é essa Liga dos Senhores Extraordinários. Sendo liderados por uma senhorita. E que no caso, conforme a gente vai vendo ao longo da história. Ela está ali basicamente pra fazer com que homens se coloquem no seu lugar. Pra que esse bando de homens metidos a porradeiro, a macho e tal. Abaixe o tom e saiba exatamente o que precisa fazer. Então note como o quadrinho já é bastante interessante. Por trazer o papel do homem e da mulher no final do século XIX. Numa sociedade tipicamente vitoriana. E o quanto pra mulheres é muito, mas muito difícil impor a sua liderança. Ser respeitada por outros homens. Algo que, já adianto, a mina aqui consegue. Mas vamos lá. Outros integrantes. Capitão Nemo. Caso você não conheça, Capitão Nemo aparece em 20 mil léguas submarinas. E a Ilha Misteriosa de Jules Verne. Não se sabe ao certo a sua etnia. Mas ao que tudo indica, ele é indiano. E ele é uma espécie de senhor da tecnologia do seu tempo. Ele tem Nautilus, que é um submarino poderosíssimo. Ele reúne um armamento invejado por qualquer nação. E acima de tudo, é um rebelde anticolonial. Nemo se voltou contra o Império Britânico por todas as merdas que eles fizeram na Índia pela Companhia das Índias Orientais. Contudo aqui, ele vai estar a serviço da coroa, porque está sendo pago. E porque tem noção que há outros perigos no horizonte. Ainda nesse grupo, também nós temos Alan Quartermann. Que no filme virou o protagonista, interpretado pelo Sean Conner. Mas aqui no quadrinho, é um personagem importante, mas não é o protagonista. Alan Quartermann é um personagem criado por H. Hyder Haggard. Que apareceu primeiro em As Minas do Rei Salomão, mas ele tem quase duas dezenas de aventuras. Alan Quartermann é quase uma antítese do Capitão Nemo. Ele é a figura do aventureiro colonial. Ele é um grande caçador inglês, que vivia na África do Sul. Aqui no quadrinho, ele já está bem velho e viciado em ópio. Com todas as suas habilidades de caçador, a sua bravura. Pois bem, ela pode ser útil. E Mina o recruta, mesmo vendo nele um velho completamente fracassado. Mais pra frente, vai rolar uma fé legal entre os dois, tá? Já fiquem avisados. Outro personagem aqui fundamental para ser recrutado é o Dr. Jekyll. Ou melhor, o Mr. Hyde. Ou seja, eu estou falando aqui do protagonista de O Médico e o Monstro. Obra de Robert Louis Stevenson, que, como vocês já devem imaginar, serviu de inspiração pro Hulk. E aqui nos quadrinhos, o Mr. Hyde é uma espécie de Hulk, só que muito mais brutal e tarado. Algo que depois foi ser plagiado no universo Marvel Ultimate, onde fizeram o Hulk também desse jeito. É bem bacana aqui como eles fazem pra achar o Dr. Jack, porque ele está nesse momento da sua vida foragido, se escondendo em Paris. E daí eles têm a ajuda do detetive já aposentado, Auguste Dupin. Dupin também é um personagem bastante importante da literatura, é criado por Edgar Allan Poe. E é um precursor do Sherlock Holmes, como essas figuras detetivescas que empregam a sua razão pra desvendar grandes mistérios. Por fim, temos na nossa liga extraordinária, o Homem Invisível. O personagem apareceu em novela de mesmo nome, de H.G. Wells, e ao contrário de que muita gente às vezes se lembra por causa de filmes do cinema, ou até mesmo de comédias, o Homem Invisível, cujo nome é Griffin, pois bem, ele é um psicopata. Ele é um cara extremamente perigoso, ganancioso e que, diante da invisibilidade, pois bem, aí ele não tem mais limites. E isso o Alan Moore explora bem aqui, até porque a maneira como eles encontram o Homem Invisível é de um jeito bastante engraçado e bizarro. Mina e companhia vão em direção ao internato de meninas, onde várias estão engravidando do Espírito Santo. Elas, do nada, são possuídas pela madrugada por um ser que ninguém vê e que todo mundo tá achando que é uma figura divina. Aqui o Alan Moore se utiliza de historinhas picantes que circulavam no século XIX, de meninas, freiras, internatos, enfim, tudo isso que envolve feminino e castidade. Eram histórias extremamente sádicas, onde uma menina castigava a outra e punia ele, tipo, de modo que aquele reúne dois universos, traz o Homem Invisível pra essas historinhas safadinhas, mas, obviamente, traz uma nova carga, porque o que a gente tá vendo aqui é estupro. Contudo, isso é uma boa apresentação de Griffin. Ele é, acima de tudo, um aproveitador. E ele é muito, mas muito tarado. O que é algo bem óbvio, né, pessoal? Para pra pensar, esse cara é invisível. E quando ele está invisível, ele tá pelado. Tem um cara pelado roçando a jeba em você, sem que você veja. Portanto, ele usa da sua invisibilidade pra dar vazão aos seus desejos mais selvagens. Pensar o Homem Invisível como um tarado é uma sacada muito boa e, quer saber, óbvia em relação ao personagem. Porque, afinal de contas, isso já tá lá na obra do H.G. Wells. Mas é essa a nossa liga, portanto, ok? Mina, Capitão Nemo, Alan Quarteman, o Homem Invisível e Dr. Jekyll ou Mr. Hyde. Notem como o Alan Moore aqui, de certa maneira, tá emulando um pouco uma lógica dos quadrinhos de super-herói. O Alan Quarteman é uma espécie de Capitão América muito, muito fracassado. É como se aquele Capitão América dos anos 40 não tivesse sido congelado e ele estaria, nos dias de hoje, velho, viciado em álcool, sei lá. Bastante desencantado com os Estados Unidos, mas ainda assim seria o Capitão América. Já o Capitão Nemo, por ser sombrio, um tanto moralmente ambíguo, um gênio da tecnologia, pois bem, é que ele serve de Batman, de Homem de Ferro, contudo, com o diferencial, né? Ele é anticolonial, vale lembrar. Já o Mr. Hyde, obviamente, Hulk. E já o Homem Invisível serve como esses personagens que ocupam o arquétipo do espião. E Kit Pryde, passando por Mulher Invisível até o Homem Borracha, pois bem, a função tá aqui. Por isso que a Mina é uma personagem que destoa. Porque ao longo desse primeiro arco de histórias, a gente não vai ver ela mostrar o seu poder. A gente não vai ver ela se tornar uma vampira, moda Focker. Não, ela tá sempre com o seu queixinho empinado, o seu paninho vermelho no pescoço e botando um por um no seu lugar. Facas Guinso do argumento, sacou? Você é fatiando todo mundo, papapá, papapá, papapá. A Guinso 2010 diz e pica qualquer tipo de vegetação. Mas afinal, por que essa galera toda tá reunida? Eles foram acionados por Câmpion Bond. E sim, Bond. Câmpion Bond. Bond. James Bond. Aqui o Alan Moore, por questões de direitos autorais, não pôde fazer uma referência clara a James Bond. Mas é uma espécie de avô, bisavô, tataravô do espião inglês. E aí vem a coisa legal que o Alan Moore faz. Ele subverte completamente o personagem. Enquanto o James Bond é esse comedor do cinema, esse machão, moda Focker. Aqui ele faz um homem profundamente fútil e afetado. O machão nada mais é aqui do que um cara muito, mas muito fresco. E todos eles estão a serviço do Sr. M, que a mina acha que é Mycroft Holmes, o irmão do Sherlock Holmes. Mas a gente vai descobrir mais pra frente que é outra pessoa. Mas vamos lá, vamos seguir aqui a história. O grande mote é que a Cavorita foi sequestrada. E aí você deve estar pensando, o que é a Cavorita? Ela é uma máquina que aparece em The First Man in the Moon, de H.G. Wells. E que tem o poder de aniquilar a gravidade. Ou seja, com essa máquina se pode voar. E o que o Serviço Secreto sabe é que alguém ali, alguma liderança criminosa do leste de Londres, se apossou dela. Alguém que logo depois a gente vai descobrir que se trata de Fu Manchu. Caso você não conheça, Fu Manchu é um personagem criado por Sax Homer. E que talvez seja um dos primeiros mega vilões da literatura e que muito serviu de base para os vilões de quadrinhos. Afinal, Fu Manchu é maligno, é hiperpoderoso, se utiliza de tecnologia, se utiliza de magia. E como vocês devem estar vendo aí, é um estereótipo extremamente escroto dos chineses. Ao primeiro momento, a gente fica com a sensação que o Alan Moore aqui pode estar embarcando nessa visão tanto babaca que se tem dos chineses que viviam fora da própria China. Essa visão de seres místicos, enigmáticos, corruptos, cruéis, incapazes de qualquer humanidade. E claro, um bigodinho fininho, porque tem que ter um bigodinho fininho. Mas não! Aí vem o plot twist da história. Sim, Fu Manchu roubou a Cavorita. Sim, Fu Manchu aqui é malvadão. Porém, a Liga Extraordinária não surgiu para evitar que a Cavorita fosse tomada por Fu Manchu. E sim, para passar somente para as mãos de M. E agora você fica pensando, quem é esse M misterioso? Quem é esse M que os recrutou? É o professor Moriarty. Sim, o grande vilão do Sherlock Holmes. Mas notem que tem algo ainda mais revelador aí. Moriarty é um funcionário da coroa britânica. É ele que comanda a agência de espionagem. Ou seja, o pior vilão é o diretor da agência secreta do Império Britânico. O vilão, portanto, é um Estado elitista e imperialista. E por que eu estou falando elitista? Porque o plano do Moriarty era simplesmente pegar a Cavorita para poder bombardear o leste de Londres. Porque basicamente Moriarty mandava no oeste, que é a parte mais rica. E Fu Manchu fica com o leste, onde ficam os mais pobres. E isso é um detalhe que passa desapercebido para muitas pessoas que leem a Liga Extraordinária. Porque ao longo de todo o quadrinho, o Alamur vai nos mostrando claramente o quanto que aquele mundo é um mundo de pobreza. Pessoas misérias, pessoas passando fome, mulheres com crianças na rua desesperadas. Famílias inteiras buscando qualquer tipo de abrigo que elas possam achar. Muita doença, muita violência, muito descaso. Basta lembrar, né? A Era Vitoriana foi uma era de profusão de guetos, de favelas, de muita, muita miséria. Somado a um conservadorismo dos costumes extremamente inglês. A Liga Extraordinária, então, vendo que está apenas no meio de uma briga e que Moriarty é ainda pior que Fu Manchu, pois bem, ela resolve agir. Porque afinal, o plano de Moriarty é bombardear o leste de Londres, destruir Fu Manchu, mas também acabar com os guetos e exterminar pobres. E lembrando, ele não é um rebelde. Ele é o diretor de uma agência do governo a serviço da rainha. Uma coisa que o Alamor muito brinca é o quanto que a Liga Extraordinária, em 1898, vai vislumbrar e tentar adiar o desastre que vai ser o século XX. Em vários momentos, o que choca a Liga Extraordinária é o surgimento de coisas como aviões. Sim, imaginar uma máquina maravilhosa que consiga anular a gravidade e soltar bombas lá de cima. Quem poderia se defender quanto a isso? Como é que os civis iriam se proteger? Caso Londres fosse bombardeada, pois bem, como é que as pessoas iriam se proteger? E isso depois é o que exatamente vai acontecer na Segunda Guerra Mundial. Outra coisa que a Liga Extraordinária se choca, mas também apenas adia, é o surgimento de metralhadoras. Quando o Capitão Nemo mostra uma arma que ele consegue usar para disparar arpões muito rápidos um atrás do outro, todo mundo se choca. Minnie e Quatermain ficam pensando que mundo vai ser esse com armas tão, mas tão destrutivas. Por isso, de certa maneira, aquilo que está em jogo nessa história da Liga Extraordinária é o quanto que o progresso é violento. É violento economicamente para os mais pobres, é violento por causa das suas tecnologias, das suas armas de destruição em massa que cada vez mais vão afetando civis, é violento pela sua sujeira, pela sua poluição, e é também violento porque é progresso apenas para alguns e não para todos. Mina, uma mulher, pois bem, ela não tem muito lugar nesse progresso desse bando de homem babaca. Daí que o uso que se tem nesse quadrinho da estética steampunk, pois bem, ela aqui está muito mais como uma profecia do que simplesmente uma estilística. Caso você não conheça, steampunk é uma estética que procura explorar uma série de tecnologias, de máquinas maravilhosas, mas todas meio que movidas a vapor. Ou seja, a brincadeira é pensar como que tecnologias que existem hoje, como é que elas seriam numa época movidas pela máquina a vapor. Ou por artefatos um tanto milagrosos, enfim, aí deixa para a imaginação. Porém, repito, aqui não é só uma questão de estilo. O steampunk está aqui para nos dizer que a gente já tinha a ideia de fazer coisas horríveis, de empregar a tecnologia para monstruosidades, e só não foi possível, porque a tecnologia ainda não tinha avançado o suficiente. É só ela dar novos passos e a gente vai ver a tragédia, que é o século XX. De certa maneira, portanto, a Liga Extraordinária, 1898, é um comentário sobre o horror que nos aguarda. Um horror que todos nós somos filhos. E um horror com o qual, até hoje, a gente tem que lidar, lutar contra e tentar sobreviver diante dele. Para dizer outras palavras, puta de um gibi. De spoiler, eu já digo para vocês, a continuação vai ter A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. Então, se vocês querem que eu fale da continuação, ou que eu continue falando de outras séries da Liga Extraordinária, pois bem, digam aí nos comentários, por favor. Assim como surgiram outras obras de steampunk. Eu gosto muito, muito dessa estética. Uma outra coisa que eu acho divertido ficar pensando, assim, fanfic, é como é que seria uma Liga Extraordinária brasileira. Eu fiquei aqui dando umas viajadas, mas uma coisa eu já posso dizer para vocês. O líder me parece ser Policarpo Quaresma. Nada mais apropriado para a liderança de uma Liga Extraordinária brasileira do que um cara que quer ser muito patriota, mas, no fundo, é só um iludido e fracassado. Cidadãos brasileiros, a língua é a mais alta manifestação da inteligência de um povo e sua criação mais viva e original. Mas, enfim, montem aí a Liga Extraordinária BR. Eu acho que... que rei. No mais, peço que você siga a gente nas nossas outras redes sociais, TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por assistir e um bom chá para você. Oh!